Hoje em dia tudo anda com sustentabilidade E nas flanques tu encontras nutrientes da vontade Elas são medicinais e também deliciosas Sem contar que são baratas, porém muito valiosas Não é mato, não é pato Muito menos é capim É o reggae das plantas punk Pra cantar sem mimimi Não é mato, não é pato Muito menos é capim É o reggae das plantas punk Pra cantar sem mimimi Tem o dente de leão, conhecido pela gente Tem aquele araçá e também a vinagreira Faz aquela mistura, é bait, nutre, tem a best É bem fácil de achar, ora pronobis verdadeira Não é mato, não é pasto Cantar sem mimimi Pra cantar sem mimimi Tchau 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 Obrigado.